Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que ainda gera dúvidas, poucas pessoas conhecem. Osteopatia. Vocês sabem o que é? Nós estamos aqui com o fisioterapeuta Paulo Henrique Bortolim que vai explicar pra gente tudo sobre osteopatia. Fica aqui com a gente. A osteopatia, nós olhamos o paciente como um todo, certo? Tanto o lado estrutural, todas as estruturas, nós não deixamos nenhuma estrutura sozinhas. Com todas as articulações, a osteopatia está englobada e além das estruturas que seriam as articulações, o osteopata avalia o corpo como um todo da seguinte forma. A parte psíquica, visceral, todas as vísceras. Uma víscera pode ter interligações com as estruturas, com as articulações, certo? Acarretando sintomas que às vezes nós não nos ligamos. Nossa, pode dar um exemplo pra gente, mais ou menos? Sim. Hoje, dentro da clínica, tenho vários pacientes com problemas intestinais. Tá. Constipação intestinal, devido ao mau funcionamento. Desenvolvimento de ventre, né? Sim. Desde uma alimentação, até envolvendo a parte emocional e o movimento intestinal. Então, o osteopata, ele tem o papel de devolver essa função. Que legal! Melhorar o funcionamento intestinal também, evitando alguns sintomas. Às vezes, uma dor lombar, uma dor ciática está muito correlacionada com o intestino. Olha, gente! Que legal! Então, o osteopata tem esse papel de estar ajudando, sendo um facilitador dentro do nosso paciente. Que barato! E você falou, então, que integra todas as partes. Sim. Na tua vivência aí de consultório, o que você tem mais visto? Problemas de coluna, joelho? Qual é a patologia que as pessoas mais procuram a ajuda da osteopatia? Hoje, a dor ciática, né? O dor do ciático, a dor lombar e a dor cervical é o que mais tem em consultório hoje, né? Muitos pacientes vindo com N sintomas, tanto de cervical quanto lombar, pra gente investigar e ver por onde começar e da onde tá vindo essa dor, da onde tá surgindo esse sintoma. E você, a osteopatia, vai à manipulação ou você usa algum instrumento? Quando a gente fala em fisioterapia, você tem ajuda, né? Às vezes, de ultrassom, você tem ajuda, né? Você usa calor, você usa gelo. A osteopatia é a manipulação? É totalmente manual. É com as suas mãos. A manipulação é estritamente com as mãos, né? Entendi. Pegou o ponto certo ali. Sim. Avaliamos o paciente. Nós não temos nenhum tipo de protocolo, né? Cada paciente individual, cada paciente nós avaliamos... Está meio personalizado. Sim. Nenhum paciente é tratado da mesma forma. Cada um chega diferente pra gente. Então, isso que a osteopatia tem de diferenciar hoje. Tratar a causa e não ficar em cima de sintoma. As críticas da osteopatia, que ela não utiliza fármacos, né? Ela não utiliza remédios, né? Trabalhamos paralelo com médicos, com nutricionistas, Mas a osteopatia tenta tratar o paciente sem ajuda de fármacos. E o tratamento é óbvio, depende de cada caso. Você vai falar, depende da patologia, depende do organismo. Mas normalmente é o tempo. Uma semana, um mês, um ano. Os meus pacientes... Os resultados aparecem rápido? Sim, os resultados aparecem rápidos, tá? Eles são rápidos os resultados. Já na primeira sessão, o paciente acaba saindo com uma... Você se sentindo melhor? Aliviado, uma sensação, uma qualidade de vida e de movimento também dentro do que ele... Dentro do que ele chega pra gente, o sintoma que ele está apresentando. Então, hoje em clínica, eu atendo o paciente mais... Os mais agudos, né? Duas vezes na semana. Sessão de uma hora? Sessão de uma hora. Colocamos uma hora, mas como eu te falei, cada paciente a gente avalia e trata de uma forma. Então, pode estender um pouquinho, como pode ser uma sessão mais curta também. Ele fez uma postagem, foi me chamar atenção pra essa matéria, sobre a osteopatia com gestantes, né? Sim. Então, ainda que ela não tenha nenhum problema, ou se ela tiver um problema? Independente disso, né? Hoje, cada vez mais, o osteopata, ele trata a gestante e prepara ela tanto para o parto normal, quanto pra ter uma gravidez tranquila. Ainda que ela não tenha problema nenhum durante a gestação, vale a pena procurar? Sim, acomodação ali do bebê e preparando ele pra ter um parto qualificado juntamente com os obstetras. Que legal. E também, né, é bacana que você deve dar alguma orientação pra pessoa prosseguir em casa com algum tipo de alongamento, ou não ter determinada postura que vai prejudicar o tratamento, né? Então, pós-consultório deve ter algum tipo de orientação. Bem lembrado. Qualquer tipo de tratamento, ele não depende só do profissional que tá fazendo. Hoje, o paciente, ele tem uma total importância dentro desse tratamento. Ele é dele, né? Sim. Então, uma qualidade nutricional, atividade física, um bom sono, isso tudo ajuda e contribui pro nosso tratamento. É cerumônia integral, né? Sim. É isso aí. Paula Henrique Bortolins, é terapeuta, explicando pra gente aqui no Simples Assim o que é osteopatia. Paulo, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e o convite. Volte sempre. Claro. Estamos a especial. Um abraço. Um abraço.